A quem devo contar os sonhos? Você deve ter muito cuidado em contar sonhos, porque sonhos são códigos. Se você contar um sonho ruim a uma pessoa ruim, o sonho ruim poderá acontecer. Se você contar um sonho ruim a uma pessoa ruim, o sonho bom poderá não acontecer, porque ele é ruim. Então você tenha muito cuidado em contar os sonhos, porque José, do Egito, contou os sonhos aos irmãos, e acabou quase sendo assassinado. Nem sonhos sonhados, nem sonhos pretendidos. Os sonhos pretendidos são aqueles sonhos que você deseja, se eu for me casar. Casa não, mulher, casar nesse dia, só tem homem ruim. Ah, eu queria tanto ter feito. Não, mulher. Então evite contar os sonhos, a não ser que seja uma pessoa de bom coração. Mas o mundo hoje é tão doido que a gente não sabe nem quem tem bom coração. Conte para Deus. Conte para Deus os seus sonhos. Porque José foi contar aos irmãos e os irmãos tentaram matar ele. E isso continua acontecendo. Eu só estou contando aqui na live. Aqui na live é uma coisa pública, talvez alguém saiba, veja, mas não. O perigo exatamente são pessoas que competem com você. São pessoas que vivem com você e não querem que você tenha mais ou tenha algum benefício mais do que elas. É como roupa doada. Você dando uma roupa doada a quem não lhe conhece, é uma coisa. Você dando roupa doada a quem você conhece e tem um sangue no rinho, o cara vai pegar essa roupa e faz uma macumba. José se lascou por contar os sonhos aos irmãos. É verdade, Maria Lameirão. E olha que eram irmãos. Era da família, dormia tudo junto. Então, a questão de você contar seus sonhos, evite contar seus sonhos. Quando o sonho for bom, tem um ritual aí. Como evitar que o sonho ruim aconteça? Você vai lá. Quando o sonho é bom, você faz tudo ao contrário. Você conta a árvore, você ora, você dá esmola para que o sonho aconteça. Quando o sonho é ruim, você faz de tudo para ele não acontecer. Quando o sonho é bom, você ora para que aconteça. Porque ele pode ser morto no ar, ele pode ser impedido. Nossa, pastor, eu não sabia contar o sonho. Não é para qualquer um, não. Você, por exemplo, sonhar que morreu para uma pessoa ruim, ele vai ficar esperando você morrer. Ele vai ficar mal desgraçado, não morreu ainda, ele sonhou que tinha morrido. Eu acho que aquele sonho vai se cumprir, viu? Aí o cara vai... Olha, está vendo? Olha, olha. Ele fica com esperança que você morra. Se você contar um sonho bom para uma pessoa ruim, ele vai dizer, miséria. Fica sonhando que vai ganhar dinheiro. Eu trabalho que só não ganho para ter esse miséria ganhar. Porque é uma competição. Então, você, para que contar sonho? Às vezes, não pode nem contar nem para o marido, nem para a mulher. E tem que ter cuidado no contar dos sonhos. Porque tem sonho, por exemplo, você sonhar, transando com um homem, e for contar para o seu marido, você apanha. Não pode apanhar, não. Porque o sonho é erótico. Depende do cara, depende do homem. Então, assim, aí a pessoa acorda e diz, marido, eu tive um sonho. O marido, o que é o sonho? Ah, eu sonhei. Foi só sonho, viu? Sonhei transando com o Tonhão. Ele vai ter ciúme. Ele vai dizer, então você está pensando em Tonhão. Não, não estou, não. Não conheço nem Tonhão. Eu só passo na frente da loja dele. Aí, pronto, aí ele vai cismar em cima disso. A mesma coisa é homem com mulher. Mulher já é cismada. Tem sonhos que não convém contar. E um sonho é uma informação. Você tem que saber, está entendendo? Usar essa informação. Você pode usar essa informação totalmente errada. A pessoa está quase morrendo. Você sonhou com a pessoa morrendo. Irmã, eu sonhei com você morrendo. Ela é... Aí que morre mesmo. Se você sonhou com alguém morrendo e o cara está morrendo, então ore, por favor, ore. Não, mas tem que contar, pastor. Aí a pessoa... Tem aquele susto aí que morre. Né? E tem sonhos que são doidos. Por exemplo, já teve confusão na igreja. O cara noivo com a menina. E a menina sonhou que a noiva dele estava dando um beijo no outro homem. Ela foi contar. E o cara não acreditou? Não, mas isso foi um sonho dela. Mas o cara disse... Pode ser uma revelação. Deus está revelando, viu? Você tem uma coisa... Acabou o casamento. Acabou brigando, brigando, brigando. Não, invado foi embora. Tudo foi embora. É. A mulher sonhou que o marido morria. Então ela foi contar para o cara. Olha. Eu sonhei que o marido vai morrer. Aí o cara... E é, rapaz. É. E eu não sei ficar só. Eu sou mulher há muito tempo assim. Eu não sei ficar sem homem. Ô, coitada. É. Mas me diga uma coisa. Se ele morrer... Assim... Será que você conhece algum amigo seu que era uma mulher já com filhos? Assim, que era em rosa, bonitona. É. Pode até conversar, né? Mas, assim, você é solteiro. Você ficaria com a mulher já com filhos se o marido dela morresse? É. Pode até ser, né? Então, se ela sonhou que o marido morreu e ela vai ficar viúva, e você assumiria se o marido dela morresse... Olha a pergunta. É. Pode até ser. Aí você faria test drive. Olha. Isso acabou. É. Isso. Deu. 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 O cara nem morreu. O test drive aconteceu e a coisa foi embora. É. O cara não morreu, não. Morreu nada. E o test drive? O test drive, o cara fez o test drive, que os pneus ficou careca. Vem, Maria, crente aos patos, e beijo, menino, nome do pai, nome do filho, nome do pai, nome do filho. Foi. Tudo começou de um sonho. Aí eu tive um sonho. Foi. Que eu ia ficar viúva. Viúva fresca. E é. Aí, assim, eu tenho crianças. Assim, se eu ficar viúva... Tu não conhece um amigo, assim, que queria uma viúvinha fresca, bonitinha, cheirosinha? Não. E você? É solteiro, né? É. Aí você, assim, aceitaria uma viúva com filhos e tudo? Aí depende, né? É. É, pois é. Ela é muito interessante, né? Assim, aí, assim, eu acho que é Deus qual ele vai levar ele. É mesmo? É. Aí nós, você poderia até fazer um teste de drive antes, quem sabe você não gosta. É mesmo, né? É. Tchilipo, babam, pum, lascou! Né? Aí o cabanei morreu. É. Então, assim, tem cuidado, né? Com quem você conta os sonhos. Né? É. Então, assim, preste atenção, tá? A, 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 os sonhos, nem todo sonho pode ser dito, né? Nem pode. Nem, é, você tem que ver a quem você vai dizer o sonho. E você pode estar livrando do mal e pode estar gerando mal. Mas, mulher, sim, eu sonhei com o teu marido, com a loura. Pense. O que? A mulher ciumenta, minha amiga, vai encher o saco do marido. Vai encher. E, às vezes, até o demônio provoca sonho para o cara cair. É. Sonho de morte. Nem queira saber e nem desperte. Se você ficar, ah, fulano, eu tive um sonho com você. Você pergunta logo, é bom ou ruim? Se ela disser, é ruim, a edição não quer saber. Não? Não quer não. Agora, se for bom. E se ela disser, eu não sei? Aí você fica na dúvida. Tá entendendo? Tem que ter cuidado, porque tem gente que tem sonho e fica torcendo para que o sonho aconteça. É, então, é, então, assim, tem sonhos que não convém, né, dizer. São coisas pessoais suas. Às vezes, coisa pessoal mesmo, né? É. É como uma mulher que sonhou transando com outra mulher. Aí contou com marido, aí o marido desgostou dela. Diz que ela não era mulher, ela não gostava. E ela gostava. Mas foi um sonho, podia ser até um sucubo. Sim, mas para que ela vai contar? Não é a mesma coisa homem. Já houve casos de homens também, sonhou com um homem fazendo sexo com ele. Aí chega para a mulher e diz, é uma mulher, eu sonhei com um Tonhão fazendo sexo comigo. E a mulher, a mulher começa a desconfiar do cara. Ah, vê o cabaná. Tá entendendo? É um sonho. Você tá entendendo a moral da história? É assim, ou não? É. Os sonhos tem que ter cuidado, né? Todo cuidado é pouco. É. É. E assim, tem pessoas que são capacitadas para isso. Eu escuto todo tipo de sonho que você imaginar na vida. Eu tô aqui para escutar. Deus me dê capacidade de escutar, né? É. Porque tem que ter pessoas para escutar, ouvir. Né? Entendeu? Mas tem coisa que é um treco-treco. Tem coisa que é um treco-treco. Então, assim, tem sonhos que é muito pessoal. Aí você ora. Se o sonho você achar que é ruim, você ora para ele não acontecer. Se o sonho você achar que é bom, se o negócio tá contando sonho para todo mundo, você pode estar dando arma ao bandido. O demônio tá ali porque por trás de uma pessoa tem sempre anjos. E também, por trás de muita gente, tem demônios. Então, o demônio fica ouvindo. Ele não sabe de tudo. Aí ele já passa um zap para os outros demônios. Aí fulana sonhou, não sei o que lá, não sei o que tal. Eles começam a mafiar em cima do sonho. Porque sonhos têm código. É, sonhos têm código. Sonho com barata é traumas. Muita trauma, muito trauma. Para que tanto trauma, mulher? Então, tem sonhos que são terríveis. Mas tem sonhos que eles, assim, são muito pessoais. Será que nós temos capacidade de ter coisa pessoal? Ou seja, uma coisa que você guarda só para você? Se houver um espiritualista que ouva, escute, dê uma palavra sábia, tudo bem. Mas não vai... Tem gente que conta no ponto de ônibus. Conta na igreja, conta por tudo que é canto. Né? É. Esse sonho aí é um dos sonhos que mais o pessoal está contando. Que é sonho fazendo amor com outra mulher. Mulher com mulher, homem com homem. Isso dá uma bomba na igreja tão grande. Aí o cara dizia, pastor, já é isso? Sim. Tu já visse o sonho de fulano? E ele sonhou, foi... Eu já sabia, né? Eu acho que ele não é, assim, muito católico, não. Nem muito evangélico, não. E é. Porque ele já sonhou duas vezes com Tonhão. E foi. Isso é coisa da cabeça, coisa da lua cheia, rapaz. Isso aí não. O cara está sonhando demais. Parece que está com vontade. Olha. Olha o pensamento do cara. Mas também, meu irmão, você está sendo burro, contando um sonho que é muito particular. Está entendendo? Muito particular. Você tem que contar sonho para as pessoas sábias que conseguem analisar o sonho e ficar calado. Eu admiro os padres, porque os padres sabem das coisas e não contam. Mas os pastores, meu amigo, contam uma coisa para um pastor. Tem pastor que sai contando para todo mundo. Irmão, olha para o fulano, viu? É. Hoje em dia, contam até a calcinha. Exato. Então, tem sonhos que são códigos. Às vezes, são sonhos eróticos. Às vezes, uma necessidade, alguma coisa, algum treco-treco. Aí você conta. Lascou, gente. Os caras começam a detonar você. Porque sonho é sonho. Ninguém pede para sonhar. E aí, nos sonhos, acontece tudo, meu amigo. É tudo. Conto muito os meus sonhos. É verdade, pastor. Eu conto muito os meus sonhos. Nem sonhos bons, nem sonhos ruins tem que contar. Conta para a bananeira, conta para a árvore, dá a esmola para acontecer ou não acontecer. É o ritual. Eu vou falar amanhã sobre ritual para fazer o sonho bom acontecer. E o ritual para fazer o sonho ruim não acontecer. A pessoa tem que parar e pensar. E você que é espiritualista, missionária, pastor, você tem que escutar o sonho. Particularmente, os sonhos que eu escuto, nem para minha esposa eu conto. Para quê? Para encher a cabeça dela? Quem tem que entender os sonhos sou eu. E é uma coisa muito particular. As pessoas vêm de outro país contar um sonho para mim. Sim. E pedir oração. Então, eu tenho que honrar com essas pessoas. Entendeu como é a coisa? É. E a Bíblia diz também que muitos pensavam em homens. A gente pensa uma besteira. Às vezes é um espírito que está perto. Às vezes não é nem espírito dela. Eu já vi casos que a mulher sonhava direto com esse tipo de sonho. Mas não era ela. Era o espírito do marido dela que tinha esse problema. Está entendendo, gente? Eu quero saber se você está entendendo sim ou não. Hã? Tem uns pastores que fazem da vida dos outros uma pregação na igreja. Não está errado. A gente pode até contar algum caso assim. Às vezes um caso bate no outro, né? Mas isso é muito feio. Você não deve fazer a chamada mensagem de carapuça. Você sabe que alguém está com dor de barriga. Aí chega no culto e diz. Tem gente que só vive com dor de barriga. Parece que está com a sua espramose. Não. Aí é uma mensagem dirigida a uma pessoa. Você pode contar. Não. Houve casos que pessoas tiveram dor de barriga, mas tomaram não sei o que lá e ficaram bons. Ou seja, mas não centralizar em problemas da igreja. Né? Contar sonhos pode ser perigoso. Emília e Luiz. Sim. Contar sonhos. Por exemplo, você. Contar sonhos pode ser perigoso. Isso não aconteceu só uma vez, não. Isso aconteceu centenas de vezes, né? É. É. Da mulher, às vezes, do marido contar. Ah, sonhei com a minha mulher morte. Outro sonhei com o meu marido morte. Às vezes, não tem nada a ver com morte. Não. Significa situação de pobreza, situação que não dá para... Aí outro. E é. Ah. Aí como é? Aí a pessoa já começa a vender o produto antes de sair da loja. Então, outra coisa é, por exemplo, sonhar com alguém te roubando. Pode ser que alguém esteja te roubando e pode não ser. Então, tenha calma. Os sonhos, você tem que ter calma. Mas as pessoas contam sonhos e contam com a voz muito alta. Às vezes, a gente está de lado e a mulher. Mas, mulher, eu sonhei. Ai, mulher. Então, Francisco Coco. Francisco Coco era o tchan das mulheradas, né? É. O bonitão. Ainda é bonitão, né? Com toda a idade dele. É. Naquela vozona dele. Né? Mas aí é o seguinte. Amiga, já quebraram o galho da outra, né? Ah, aquele ator é tão bonito. Tem homem que é muito ciumado, né? Aí, na conversa, a amiga diz. É, tua mulher é doida. Pô, fulano de tal. Aí o marido, o quê, rapaz? O marido tem ciúme do personagem. Tem ciúme do personagem. Mas, rapaz, o cara é lá de São Paulo, faz a televisão. Então, o quê? Essa mulher e tal. Então, assim, cuidado no que você fala. Informações são poderes. Informações, quem sabe, tem poder, né? É. Neuza Brito, amanhã às 9 horas, eu ligo pro senhor. Amanhã às 10. Pode ligar, tá, dona Neuza? É. Então, o que você acha disso? Eu pergunto pra você, porque a gente tá conversando, né? O que é que tu acha disso, hein, mulher? É. E sonhos, principalmente pra casais, o homem tem que respeitar a individualidade da mulher e a mulher tem que respeitar a individualidade do homem. Né? E, assim, um sonho que ela tiver, né? Você analisar direitinho, não vai ficar com ciúme do sonho, tá? É. Não vai ficar com ciúme do sonho. Mas os caras ficam. Ficam. E já houve jeito de ficar olhando a mulher dormir, quando a mulher fazia... E ele olhando. Você tava sonhando com quem? Você tava gemendo muito. Só porque ele ouviu um sonho dela contando não sei o que lá. Então, ele botou aquilo na cabeça. Quando ela fazia barulho de noite, sonhando, que todo mundo faz, né? É. A gente faz som de cachorro, som de gato. Miau. Miau. Ah, miau. Ah, miau. Não, sim. Não, sim. Hum, miau. A gente conversa dormindo. E o cara fica acordado, sentado na cama, escutando a mulher. Aí, quando a mulher fazia... Não, não, não. Cora. Pá. Cora. Você tá sonhando fazendo o que com alguém? Cora. Ela acordava. Ah, eu sonhei que eu tava no banheiro fazendo cocô. Ah. E ele pensando em outra coisa. É. Tem que pedir muito discernimento a Deus. Você tem que ter sua individualidade. Mulher tem que ter sua individualidade. Né? Homem também. Por exemplo, tem homem que... Se a mulher disser, ah, peraí, fulano é bonito. Ele não diz nada. Mas tem homem que se a mulher disser, ah, rapaz, aquele é uma perdição. Aquele homem é tão bonito. Ela, meu amigo, ele não vai esquecer, não. Que ela também tem mulher que me chuta no saco. É. É. Então, a questão dessas... Por isso que o sonho é a individualidade. Agora, falando em sonho, é maravilhoso, né? Eu já vi gente sonhar os dois ao mesmo tempo. O mesmo sonho. É incrível isso aí, né? É uma dimensão incrível. Os dois sonhando ao mesmo tempo. É. Mulher não estava dormindo, mas estava vendo bicho. Não, não. Tu tá por fora dos fenômenos que acontecem enquanto a pessoa dorme. Né? Tem gente que uiva. Tem gente que vira cachorro. Tem gente que uiva. É. Tem gente que chupa limão. É. Não, não, não. Não, sim, não, não. Conversa. É. É. É os fenômenos, os paranormais, enquanto a pessoa dorme, hein? É. Não, Tonhão. Não, Tonhão. Sim, Tonhão. Não. Ah, Maria. Acorda. Pá. Acorda. Acorda, mulher. Oi? O que que tu tava fazendo? O que que tu tava fazendo? Já aconteceu comigo. Só não sei se foi coisa boa. Aconteceu o quê, Donald? Aconteceu o quê? Deve ser demônio. Não. Não. Às vezes não é demônio, não. É a nossa parte dos animais. A gente tem os bichos dentro da gente, né? A gente tem cachorro, tem gato. Você não sabia, não? Tem um jumento. Eu mesmo tenho um jumento interior muito forte. É. É. Então, ela sentiu câimbras do tipo pezinhos pisando no pé dela. Pode ser o espiritual do pai, né? Que é pesado, né? E pode ser o nervosismo também. Ou pode ser as duas coisas juntas. Então, assim, quando você tiver um sonho, você tem que saber a quem contar. Às vezes você conta o seu sonho, as suas maiores inimigas. E elas quebram o galho seu, né? É. Eu falo muito dormindo, pastor. Isso é normal? É normal. A gente conversa direto. Ah, não lembrava. Ah, não lembrava. Não. Não. Sim. Sim. Ah, e talvez. Vamos entrar em negociação. Ué. Acorda, rapaz. Pá. Tu tava fazendo o quê? Eu tava vendendo limão na feira. Ah, tá certo. É. Tem gente que uiva. Au. Au, 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 au. É. Eu já comprei mulher que latia. Oxi. Dava coice. Hum, 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 hum. Pum, tome coice. Tome coice no marido. Oxi, era uma jumenta? Era? Era não. Era uma mulher que sonhava. Eu acho que ela sonhava com a jumenta interior dela. Né? É. Essa do coice é o que eu mais encontrei. Pastor, minha mulher tá dando coice. Oxi, virou jumenta, foi? É. Morde. São os fenômenos fora normal. É porque ninguém vai sair contando. Pastor, a minha mulher costuma me morder de noite. É, morde. Então, qual é o conselho que o senhor dá que minha mulher me morde de noite? Bem, é o conselho que você levar ela na zoonose e aplicar, né, a picadinha nela. É? Hum, hum, hum. Pastor, a minha mulher dá coice. E é? O meu marido, pastor, dá coice. Qual é o conselho que o senhor dá ao meu marido que dá coice? Você pega e amarra o pé dele que nem a gente amarra um jumento. Aí ele não vai dar coice. A gente tá falando de fenômeno paranormal nos sonhos. Né? Mulher que uiva. Au! Mulher que morde. Homem também, tá? Ná, ná, ná. Hum. É. E tem mulher mais assustador, que eu já acompanhei, é mulher que não vai de homem. É, diga aí, bicho. Caramba, Maria. Se beija, menino. Nome do pai, nome do filho. Nome do pai, nome do filho. Tem que ser bem rápido. Nome do pai, nome do filho. Nome do pai, nome do filho. Nome do pai, nome do filho. É. E tem gente que fala dormindo, meu amigo, que parece outra pessoa. É. É. Eu já falei dormindo, já. Eu atendi pessoas. Eu já cheguei a atender pessoas dormindo. E eu não sei o que foi que eu falei, não. Meu Deus do céu. Eu não sei. Eu atendi. Eu sei que quando eu acordei, eu olhei o celular, eu fazia tantos minutos que eu tava dormindo. E a pessoa, é mesmo, pastor? Bem, eu não ia perguntar a ela o que eu disse, né? Mas eu disse um bocado de coisa a ela. Ela, diga aí, pastor. Eu tava dormindo, dormindo mesmo. Já liguei com alguém dormindo e essa pessoa ficou falando comigo e não era. Eu fiquei suspeitando que era o anjo da pessoa, né? É. A pessoa, a voz diferente, o jeito diferente. Depois foi que eu soube que ela dormiu. Mas ela continuou falando comigo. Ela disse que não, dormiu. E quando acordou, o telefone, desligou. Mas eu convencei, ó. São os fenômenos paranômicos. Tem aí, fenômenos paranormais durante o sono. Eu explico as coisas coisadas da cabeça de nós. Como é, Chiquinho? Aqui. Aí você bota assim. Fé, fé, nonô, menô. Fenômeno. Parará, normal, paranormal. Durante, até... A sua letra, Chiquinho. O som, som, nonô. Faz-me obrar, Joilson de Assis. Fenômeno paranormal durante o sono. Joilson de Assis. Pá. Fenômenos paranormais enquanto dorme. Ah. Hum. Só 318 pessoas assistiram. Que bom. Que maravilha. Paralisia do sono. Olha. Você tem que estudar esses casos. Se houver algum com você... Mas, pastor, mesmo que não tenha, é bom você estudar, que é interessante demais. É muito interessante. O caso mais grave que eu vi foi em João Pessoa. Capital, né? Era uma mulher que virava um... Crucilinho. Ela virava Crucilinho. Ela dava voadora no marido dela. Nha! Nha! E dava chute. E o véio caía pra trás. Era. Nas primeiras vezes, a família arrombou a porta, entrou. Ela tava em cima do véio. Nha! 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 E com o zóio fechado. Quando abria, ela não afitava a pessoa nela. Ela abria e fazia... E era crente da igreja há muitos tempos. Aí eu fui lá, mas eu não quis interferir, porque tem um outro pastor, né? Quando alguém diz, pastor, não interfira. Tem outro... Na hora, eu nem ligo mais. Mas eu fiquei só... Eu disse, esse caso é interessante. Aí eu almoçando com ele e ela. Ela bem magrinha. Aí ela... É, pastor, assim, eu durmo, não me lembro de nada, não. Aí ele, pastor, ela dá cada voadora, pastor. Só faz passar a parede. Ela dá voadora como se fosse um lutador de treco-treco mesmo. E é... Eu fico com medo dela dar um golpe e quebrar meu pescoço. Aí agora, eu dormo os dois num quarto diferente. São quartos vizinhos. Mas o quarto dele, ele fecha a porta. Ela só vai pra ele. Se as filhas chegarem, os filhos chegarem, ela não faz nada. Mas com ele, quando ele chega de... Meu bem, ela... Ela dá cada voadora, ele se livra, que ele é baixinho e ela é alta. Ela é alta, magra e ele é baixinho, torado. Mas, meu amigo, em cada chute, parece aquele senhor do Brusilinho. Uma parte é engraçado, né? Mas outra parte, eu digo, oxe, viz Maria, quem deu espade? Que ideia é esse? Ela diz, será que é o demônio, pastor? Meu marido fica dizendo que eu dou voadora nele, eu não vejo. Só vejo o olho dele, o rosto, no outro dia. Ela dá a chuta, ela fica com o pé no chão, ela levanta o pé, pastor, da minha altura. Viz Maria, quem ensinou Karate a essa mulher? Não sei. Então, esse caso, eu fiquei estudando. Não estudei mais porque o outro interferiu. Aí eu deixei, né? É. É. O senhor já falou isso, pastor? Foi mesmo? Foi, eu já falei, falei mesmo. Foi. Agora, tem centenas de casos, né? São fenômenos paranormais enquanto dorme. É. Agora, assim, por favor, vai ter ciúme de sonho, né? A mulher lá está, ai, meu ex-namorado, cicranão, ai, sim. Ela é culpada? O que é que pode fazer? Né? É, é você aproveitar, velho. É o seu seu ex-namorado. Vem cá, chega. É. É Kung Fu. É, Silva, Júnior, Kung Fu. Oi, gente. É, essa mulher estava incorporando o Shaolin. Sim, Shaolin do sertão. É incrível. Porque ela andando, coitada, ela andava bem devagarzinha assim, maguinha. Mas ela, ela no sono, segundo o próprio marido, ela dá voadora na parede. Tem a marca da, tem a marca do pé dela na parede. Que ele, ela deu uma voadora e ficou lá. Eita, que chulé. Olha aqui, pastor. Ela sobe o pé quase um metro e pouco. Está danhado. O que é isso? Eu não sei. Eu sei que são fenômenos paranormais, né? Enquanto dorme, enquanto outras coisas também. Esses fenômenos são interessantíssimos. Mas isso você tem que guardar com você e com algum espiritualista de confiança. Está entendendo? Aí você vai contar para um pastor, o pastor, tu é doido, tu é maluco, endemoniada. É. Mas, às vezes, não é demônio. E o que é? Eu não sei. Será que é esse negócio da carne ser uma só? Será que essa carne dela já não tem informações de parênteses, né? Entendeu? É. A melhor coisa para entrar em harmonia é quando a mulher dorme bem com o homem. O homem se sente bem ao lado dela, ela se sente bem ao lado dele. Aí a alma se emenda. É. Pode ser um inimigo imaginário. Esse inimigo imaginário acontece usando a figura do marido dela, né? Do inimigo imaginário, um cara amigo, que trabalhou até comigo, ele contou, pastor, eu não ia matando minha mãe? Eu digo, o que foi, rapaz? Eu ia matando minha mãe. Como é que foi esse negócio? Rapaz, eu fui beber, tomi umas cachaça. Aí eu vinha para casa. E quando eu fui entrando dentro de casa, tinha um bode preto. Aí eu disse, foi. Aí eu puxei a peixeira de 12 polegadas. Puxei e disse, eu não tenho medo de você não, bode. E o bode preto começou a fazer munganga. Munganga aqui no Nordeste é presepe, assim. Aí ele disse, é que eu vou te lascar, velho. Eu vou lascar você, meu irmão. Aí deu um chute logo na porta de entrada e entrou. E o bode corria pela sala e ele corria atrás do bode. O bode andando que nem gente, né? Ele disse, eu não tenho medo de você não, eu vou meter na faca. Aí o bode dobrou na cozinha, ele atrai. Bebo que nem uma cachorra. Aí o bode correu, deu um pitu nele e voltou para o quarto e deitou em cima da cama. Quando o bode deitou em cima da cama, aí ele disse, agora eu te pego, bode. Aí quando levantou a faca para meter no bode, aí ele ouviu uma voz. Meu filho, não faça isso não, meu filho. Eu sou sua mãe, não faça isso não. Aí ele fez, blá, 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 blá. Quando ele olhou, era não era a mãe dele? Se beijo, em nome do pai, em nome do filho, em nome do pai, em nome do filho. Aí ele fez, misericórdia, sou de uma faca. Ele disse, misericórdia, mãe. Aí ele falou, ai meu Deus, tu ia me matando, meu filho. Tu ia me matando, tu está doido, é? Não, mãe, eu ia matar um bode preto. Que bode preto? Você vem correndo atrás de mim. Era o demônio, não era o demônio? Aí o demônio estava fazendo uma ilusão diótica nele, né? Ele bêbado. Aí são esses fenômenos que me chamam muita atenção, porque isso pode acontecer, né? Ele estava iludido, né? O bicho estava manobrando ali. Se ele desse uma facada ali, aí a polícia ia chegar, não queria saber de bode preto nem nada, não. Ele queria saber que era a mãe dele e pronto, né? Isso foi um caso real mesmo, que o cara me contou e até chorou. Ele disse, eu ia fazendo uma loucura. Na hora que ia baixando a faca, pastor, mesmo no coração do bode. Aí eu ouvi aquela voz, meu filho, sou eu, sou a mãe. Aí ele viu que era a mãe dele. Deus abriu os olhos dele, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, fenômenos paranormais enquanto dorme. Voar enquanto dorme. Já ouvi casos de pessoas subir quase meio metro da cama. Aí quando acorda, faz... Aí... Cai na cama. Isso acontece demais. Agora, engraçado, a maioria das vezes que acontece, é a pessoa sozinha. A pessoa sobe 30 centímetros, meio metro da cama. Aí fica flutuando. Será que é algum requisito de Adão, né? Adão e Eva. Adonzo. Aí, quando a pessoa acorda, vê que está no ar e faz... Cai. Aí cai na cama, né? Então, são fenômenos paranormais. Aí já teve casos de pessoas que saíram do corpo e queriam voltar e não conseguiam. O cara saiu do corpo. Aí viu o corpo na cama e... Eu quero entrar dentro do meu corpo de novo. Aí não conseguia, rapaz. Aí ele... Lascou-se que eu vou morrer. Mas foi uma força. Uma força muito grande. Aí quando ele chegou se arrastando... Eu quero o meu corpo. E o corpo lá... Eu quero entrar no meu corpo de novo. Aí... Entrou. Acordou. Oxi! Cuidado, menino. Não vai para muito longe, não. Já cai e foi como um mergulho no corpo. Olha, Daniela já... Já aconteceu isso com Daniela, está vendo? Ela já caiu e foi como se fosse um mergulho no corpo. A cama foi... Balança, né? Então, são fenômenos. Esses fenômenos não se devem contar. A não ser que seja uma pessoa bem especial, que conheça esse assunto. Mas hoje, todo mundo quer conhecer tudo, então tudo bem. Conta para todo mundo. Mas tenha cuidado. Mário Barbosa diz... Isso já aconteceu comigo, pastor. Mas voltei rapidinho. Meu Deus! Me deu! Ou seja, eu acho que ela... Aqui tem me deu. Mas eu acho que é meu Deus. É porque é assustador, né? É assustador, né? Assustador. Pastor, eu tive um sonho intenso. Mandei para o Instagram. Você pode ir lá, olhar. Manda pelo zap. Eu olho muito o zap. O Instagram quase eu não entro. Eu tenho que aprender a lidar com o Instagram. Alcione, você me ensina a lidar com os estragambas. Então, morro de medo de acontecer algo ruim. Agora, sair do corpo, às vezes é bom. Já sair do corpo, já vi eu deitado na cama, com o buchão. Já me vi em cima da casa, voando. É bom. É bom. É porque cada um tem umas experiências, né? Aí, são esses sonhos, essas coisas, você tem que saber sonhar, saber interpretar, evitar se for ruim, abençoar se for bom, fazer acontecer e ter cuidado com o que conta. Você que conta sonho para todo mundo, se prepare. Porque parece que se você contar um sonho ruim para uma pessoa, aí começa todo mundo a ter sonho ruim. Todo mundo vai ter sonho ruim. É. Então, assim, isso é uma coisa muito pá, 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 particular, muito particular. Não é? É. E tem que ver também como é que a outra pessoa se comporta. Né? É. Como é que a pessoa vai encarar essa informação, né? É. Graça e paz a todo, Marilene Silva. Amém. Então, cuidado com o que conta, a quem conta e para que conta. É.